Muito boa noite, está com o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é André Ventura, deputado, candidato à Presidência da República. Muito bem-vindo. Eu sou a Susana Madureira Martins. Comigo está o jornalista Luciano Alvarez. André Ventura, tem vários cartazes espalhados pelo país, o que todos sabemos que é muito caro. Quem é que financia o Chega e esta campanha presidencial, que já está no terreno, basicamente? Olha, tudo mais obrigado pelo convite, que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e de expor aquilo que eu acho que deve ser Portugal nos próximos anos. A nossa campanha, eu sei que tem levantado, sempre levantou muitas interrogações, com muita clareza. Nós temos feito um grande esforço em termos do partido, não em termos de candidato presidencial, já lá vamos, em termos do partido, para conseguir juntar pessoas que nos apoiam, e graças a Deus temos tido, muitas pessoas que sentem que este sistema já não serve e que nos têm ajudado, a par com a subvenção, que desde que fomos eleitos para a Assembleia da República temos, e é com essa subvenção que temos feito a campanha de divulgação, de informação e de marketing. A nossa campanha presidencial tem apenas um modelo de cartaz, que é o presidente que não tem medo do sistema, em azul escuro, é muito mais reduzida, porque os donativos são muito menos ainda, espero conseguir mais ao longo dos próximos dias, semanas, mas já está também muito ativa. Nós temos tido uma sorte. Eu até a vi com graça quando a Ana Gomes dizia, isto antes da vacina ilegal, quando ela dizia que devíamos limitar os donativos a 100 euros. Eu compreendo, porque de facto quem não consegue donativos de ninguém tem que tentar limitar os dos outros. O Chega, e eu não tenho que ter esse problema. Temos tido pessoas que estão com muitas dificuldades, mas que sabem que o André Ventura e o Chega são a única solução. E portanto não nos queixamos dos apoios que temos tido. Temos tido pessoas que reconhecem que nós fazemos a diferença, que têm-nos apoiado, e é com isso que temos feito. Eu sei que pessoas sonham com a extrema direita europeia, internacional e os financiamentos. O André Ventura está muito tranquilo quanto a isso, confia muito nas instituições. Quanto é que já reuniu até agora? Não tenho, não lhe sei dizer. Sei que nas presenciais muito pouco ainda. Estamos a falar provavelmente de 15 mil euros, por aí. Muito pouco. Estamos a falar de um valor muito baixo nas presenciais, mas começámos a angriação, para lhe ser sincera, há pouco tempo, há uns dias, há umas semanas. No partido temos angariado bastante, e estamos muito satisfeitos com isto. Significa que há muita gente a apoiar. Antes de me perguntar assim, pá, diga-me um número exato, 40 mil, 50 mil, 35 mil, 38 mil e 500, não lhe sei dar. Sei que temos tido muito apoio, não me queixo. Aliás, muitos diziam que nós temos tido os apoios de pessoas que são saudosistas do regime anterior. Não é isso que eu vejo. Vejo jovens empresários que nos apoiam, que fazem a vida deles, têm 40 anos, 40, 45, estão a sofrer com esta crise como ninguém, e fazem questão de nos apoiar. Portanto, isto, uma coisa é as reportagens de algumas revistas a sonhar com o grande capital que nos apoia. Mas também não era de estranhar que os partidos da extrema-direita europeia, nomeadamente a senhora Lala Pena, apoiassem este jovem partido, visto que são partidos irmãos, não é? Pois, mas olha, primeiro nós não queremos. E depois a lei não permite. E eu tenho tido uma coisa muito clara. Eu pauto a minha vida por cumprir a lei, mesmo as leis que eu não concordo. E eu tenho atacado os outros partidos por não cumprirem a lei. Muitas vezes. Portanto, eu nunca aceitaria receber dinheiro de fora, mesmo que nos quisessem apoiar. Vou-lhe dar um exemplo. Às vezes as pessoas enganam-se e fazem... Chegam ao pé de mim e dizem, olha, eu quero apoiar, mas tem que ser através da minha empresa. Eu disse, não queremos, obrigado. A única possibilidade de fazer donativos em Portugal é através de pessoas individuais. Se não pode fazer de outra maneira, não faz. O que nos vem de forma ilegítima, ou quem se engana, a solução é sempre a mesma. Devolvemos. Eu não quero infringir a lei um milímetro. Um milímetro. É nisto que eu aposto tudo. Ataco os outros partidos por não cumprirem a lei, por fazerem tudo na sombra. E eu vou ser diferente. Dir-me-á. E se vai-lhe fazer perder dinheiro? Provavelmente, porque há muita gente a querer apoiar-nos. Mas eu prefiro cumprir a lei. E, portanto, se a Le Pen nos quisesse apoiar, se o Salvini nos quisesse apoiar, se o Steve Bannon nos quisesse apoiar, como eu ouvi dizer, que tinham vindo a Portugal e trazendo... Comigo não tiveram de certeza. A minha resposta é sempre a mesma. Eu compro a lei portuguesa. Quero ser presidente de Portugal? Cumpro a lei portuguesa. Se me perguntasse se concordo, não concordo. Mas cumpro. É a lei do meu país. Nunca vou aceitar transigir um milímetro. Enfim, não posso responder por toda a gente. E desta campanha, quem é o seu principal adversário nesta campanha? Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também não lhe vou... Eu gosto de ser muito direto nisto. E eu percebo a questão que me quero fazer. Marcelo Rebelo de Sousa é o meu candidato. Se me perguntar assim, vai bater Marcelo Rebelo de Sousa numa primeira volta? Creio que não. Creio que não. Sou muito honesto nisso. Acho que não. E realisticamente, acho que não. Olhamos para os números. Vocês têm os números. Eu também. Olhamos para os números. Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente instituído. Usa e abusa da comunicação. E portanto, não vai ser fácil. O que é que é possível fazer à primeira volta? Vencer a Ana Gomes? Ficar em segundo lugar e levar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta? Esse é o nosso objetivo. Acho que... Eu não quero tirar aqui mérito a ninguém. Eu acho que a Marisa Matias e o João Ferreira são pessoas de extraordinário valor. Acho que não têm nenhuma capacidade de chegar à segunda volta destas eleições. Acho que só Ana Gomes e André Ventura têm. O meu objetivo é ficar à frente de Ana Gomes e chegar à segunda volta com Marcelo. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar abaixo dos 50%, é isso? Acho que é possível. Repara que está a descer consecutivamente. Já esteve nos 70. Há sondagens que já lhe dão 56. Outras 54. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa está em queda. E repara que está em queda numa altura em que a crise ainda não começou verdadeiramente a bater no bolso dos portugueses. E em que os debates ainda não começaram. E eu arrisco-me a dizer que o Marcelo ou mudou muito nestes 5 anos, ou não é um homem capaz do confronto e do debate. E quando os portugueses virem, a menos que, e eu sei que nem todos os órgãos de comunicação são disponíveis para esse frete, acabem com os debates este ano. Quer dizer, eu há 5 anos vi debates sobre tudo e mais alguma coisa. Um a um, 3 com 3, grupos todos. Este ano, se calhar, com o André Ventura vai ser diferente. Se calhar não vão fazer tanto. Eu já ouvi por aí dizer que este ano, se calhar, vai ser um debate com todos. Se não for assim, e se seguir o que tem sido feito nos últimos anos, que eu acho que é o que a transparência da democracia exige, eu duvido muito que o Marcelo sequer se aproxime dos 50%. Se me perguntar, acho que ganha a primeira volta, acho que ganha. Mas não vai ter 50%. E vamos ter que ir a uma segunda volta. E se formos a uma segunda volta, o que eu espero é que seja eu e não a doutora Ana Gomes. Mas reconheço que a doutora Ana Gomes é uma adversária, enfim, de peso nesta matéria. O que eu espero é ficar à frente da doutora Ana Gomes para que a luta na segunda volta seja entre o regime e o anti-regime. E não entre o PS1 e o PS2. Que é, na verdade, se for Ana Gomes e o Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ter PS1 e PS2. E isso eu não gostava. Como candidato, serve-lhe aquela máxima de ser candidato a presidente de todos os portugueses? Ou ficam de fora os que se assumem de esquerda e extrema-esquerda? Ou os que pura e simplesmente não confiam num voto em André Vindas? Não, olha, mas eu também lhe vou dizer que não vou ser igual aos outros nessa matéria. Comigo não há a história do presidente de todos os portugueses, e do presidente de todos, e dos sorrisos para todos. Eu sou o presidente, serei o presidente de todos os portugueses, sejam de esquerda ou sejam de direita, isso não há dúvida nenhuma. Mas serei essencialmente dos portugueses, serei o presidente de todos os portugueses que trabalham, que contribuem e que querem fazer deste um país diferente. Não serei o presidente dos portugueses que vivem à custa do sistema, que vivem à custa de subsídios, que vivem à custa de corromper o sistema, ou que vivem à custa de esquemas para que os que trabalham lhes estejam sempre a sustentar. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas é a verdade. Eu acho que os portugueses precisavam de um presidente que dissesse. Mas há mesmo, há mesmo. Eu sei que isto não é habitual dizer-se, e os presidentes, provavelmente todos os outros que se seguirão aqui, não sei se sou o primeiro, penso que sim, porque eu tenho acompanhado até este programa, mas penso que os que virão a seguir a mim dirão que não, que são os presidentes de todos os portugueses. Eu não serei o presidente de todos os portugueses. Eu serei o presidente dos portugueses que trabalham, que pagam impostos, ou que pagaram, que sustentaram este país, e que agora se sentem defraudados por quando mais precisam, o Estado lhes virar as costas. Portanto, eu não serei o presidente dos que não trabalham, dos que vivem de esquemas, dos que não querem estar no sistema nem pagar impostos, dos que não querem... Ou seja, eu não serei o presidente dos que querem estar sistematicamente à margem da lei. Serei o presidente dos que estão dentro da lei, dos que cumprem, dos que pagam, dos que sentem que estão a ser explorados há anos, a sustentar quem não quer fazer nada. Portanto, eu não irei por essa lógica de todos os portugueses só para ficar bem, para ser muito humanista e muito globalista. Sra. Estado, o Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes já defenderam uma data única de sete anos para o Presidente da República. Considerando que dez anos é muito tempo para... De dois mandatos, dez anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião é que... Há que ver a questão de duas vertentes. Por um lado, um Presidente que tem apenas um mandato vai se sentir completamente irresponsabilizado. E, portanto, quando começar o seu mandato, ele se sentirá, reeleito, já não posso ser. Vou criar todo o tipo de dificuldades. Vou pensar única e exclusivamente num legado de popularidade que me permita sair daqui... Portanto, é defensor de dois mandatos. Eu sou defensor do sistema que temos em matéria de dois mandatos por uma única razão. É que o Presidente tem que ser responsabilizado pelo que fez. Sabe, eu tenho dito que o Marcelo Rebelo de Sousa deve ir às eleições. Ainda que me fosse mais cómodo eleitoralmente que ele não fosse. Mas se ele não fosse, quem é que nós íamos responsabilizar pelo que aconteceu nos últimos cinco anos? E, portanto, se tiver um Presidente com um mandato, ele, quando entra, faz o que todos os Presidentes fazem, ou quase todos, no segundo mandato. Que é, eu eleito já não posso ser. Agora, toca de criar dificuldades, toca de fazer jogos de bastidores, e toca de sair daqui com uma aura de popularidade. Para mim, ser Presidente da República não é sair com popularidade. É fazer o que é certo para o país. E todos já sabemos o que é que dá os mandatos únicos. Dá às pessoas... Ou os últimos mandatos. Dá a quererem sair com uma aura de popularidade sem se preocuparem com o país. Mas o segundo mandato também não é obrigatório, não é? Não, não é obrigatório. Por isso é que eu pedi a Marcelo Rebelo de Sousa que se candidatasse. Aliás, escrevi uma carta aberta, que saiu no Jornal I, em que eu disse que Marcelo Rebelo de Sousa pode não se candidatar. Mas sairá como um cobarde nesta história política. Porque quem disse que ia ter o recorde, ou quem ainda deixou no ar, que iria ter o recorde de Mário Soares, portanto mais popular, todos os tempos, acabar eleito com cinquenta e poucos por cento, ou até abaixo dos cinquenta por cento, eu sei que para Marcelo Rebelo de Sousa vai ser difícil. Mas os portugueses é que decidirão. O que pensará Marcelo Rebelo de Sousa se depois de todo este show de popularidade, de mergulhos na praia, de calções de banho na areia, tudo isto, for eleito com um pouco mais de cinquenta por cento dos votos? O que pensará Marcelo Rebelo de Sousa sobre a legitimidade que isso lhe dá para um segundo mandato? Afinal, o recorde de Mário Soares está muito longe. Mas eu acho que o Marcelo tem que ir a votos, porque senão nunca vai saber o que é que lhe ia acontecer. Nem nunca vai saber o que é que os portugueses acharão. E eu se ganhasse honestamente as presidenciais sem Marcelo Rebelo de Sousa, ficaria aquém daquilo que eu acho que é o debate democrático. Eu quero ganhar muitas presidenciais, mas com o Marcelo Rebelo de Sousa na luta para mostrar aos portugueses o que o Marcelo fez mal e o que é que eu poderei fazer melhor. Ô Sr. Deputado, e se for eleito de Presidente da República, aceitaria dar posse a um governo de coligação PS-PCP-Bloco de Esquerda? Ouça, o Presidente da República é um árbitro no sistema que temos. É um sistema parlamentar, essencialmente de base parlamentar, com alguns poderes presidenciais de controle. Se a maioria parlamentar amplamente fosse nesse sentido a mim, eu não gostaria, mas não sou eu que tenho que gostar, são os portugueses. Se me perguntar, eu deixaria este governo de António Costa à deriva há muito mais tempo? Não, não deixaria. Aliás, para mim o sinal claro é quando duas deputadas não inscritas já estão a assegurar a sobrevivência deste governo. Portanto, a questão da legitimidade começa a ser seriamente questionável. Agora, se houvesse uma ampla maioria, que não existe neste momento, nem me parece que vai existir nos próximos meses, que sustentasse um governo de esquerda, por muito que a mim me custasse, eu respeito a vontade dos portugueses. Portanto, se essa fosse a vontade... Agora, eu duvido muito que com um Presidente como eu, os portugueses optassem por um governo de maioria PS-Bloco de Esquerda-PCP. Mas isso sou eu, não sei o que faria. Agora, se me dissesse é Presidente da República, pô lá na eleições, PS-Bloco de Esquerda e PCP, tem uma amplíssima maioria na Assembleia da República. Quais são as minhas opções? Inviabilizar o voto dos portugueses veto após veto? Inviabilizar o voto dos portugueses dissolução após dissolução? Acho que não. Nem ninguém quereria isso. O Presidente é um árbitro e, portanto, eu acho que tenho que cumprir esse papel. O Sr. Deputado, e como é que vai ser esta campanha? Vai ser feita em tempos difíceis? Vai cumprir as regras sanitárias? Muito difícil. A restrição de movimentação? A sua campanha vai cumprir isso tudo? Muito difícil. Sim, enfim, nós vamos ter que cumprir. Máscara? Máscara, gel, indicações. Planos de contingência. Nós fomos dos poucos partidos que mantivemos atividade política relevante. Comícios, encontros, etc. Uns correram melhor que outros. Procurámos cumprir as regras sempre. Aliás, temos feito planos de contingência com a DGS, sempre onde há encontros do Chega. Se me disser todos cumprem, todos cumprem exatamente ao milímetro? Não, claro que não. E, portanto, nós estamos preocupados com isso. Para mim isto não é uma brincadeira, é um caso muito sério de saúde pública e que nós temos que olhar. Como é que vamos fazer uma campanha nestas condições? Ouça, eu só vejo uma solução. É minimalista. É muito assente na comunicação, em oportunidades como esta, de debate, de entrevista. Também de debate com os candidatos, que eu espero que venha a acontecer, pelo menos entre os candidatos, enfim, com apoio parlamentar ou com algum critério. E que possa existir um tipo de campanha. Eu não vou abdicar de andar pelo país, mas também não quero andar pelo país criando riscos à saúde pública. Portanto, quero andar pelo país, num modelo minimalista, eventualmente em auditórios devidamente equipados com todos os elementos em termos de saúde pública. Minimalista em termos de número de pessoas. Enfim, para que o debate possa acontecer, para que a divulgação possa acontecer, sem colocar em causa a saúde pública. Penso que é isso que a doutora Ana Gomes também fará e que o professor Marcelo Rebelo de Sousa também fará e que a doutora Marisa Matias também fará. Penso que aí nenhum de nós vai inventar a roda. Porque todos quereremos andar pelo país. Se eu conheço estes quatro candidatos, que são, digamos assim, os que têm mais possibilidades de vencer, todos querem expor à população as ideias em que acreditam e todos estão preocupados com a saúde pública. Não há aqui nenhum candidato que diga que a Covid é uma brincadeira, isto não existe. Portanto, eu vou andar à vontade. Dando um bocadinho de assunto. Uma das suas últimas propostas, enquanto deputado, é proibir, por mim, de compreender a prisão, a captação e a difusão de imagens de ações policiais. Especialmente sobre, e cito, grupos étnicos ou raciais minoritários. Duas perguntas. Porquê é que, especialmente, sobre estes grupos, e defina-se, faz favor, o que são grupos raciais minoritários? Olha, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque nós, aproveito para lhe dizer que vamos reformular o projeto que está aqui em causa e que foi divulgado, por dois motivos. Primeiro, porque não ficou claro os nossos objetivos, e a sua questão é prova disso mesmo. E segundo, porque eu quero aqui clarificar muito bem o que é que nós pretendemos. O que nós pretendemos é evitar que a captação de imagens das forças policiais seja usada como, no nosso projeto LEDS fica muito claro, quando usadas como forma de incitar ao ódio racial ou ao ódio contra as forças de segurança. É evitar que as forças policiais caiam em armadilhas, verdadeiramente, e sejam captadas imagens da sua intervenção, muitas vezes legítima, por isso é que nós dizemos, mesmo quando em uso de força legítima, desvirtuadas ou manipuladas ou tiradas fora do contexto, para dar a ideia de que as forças policiais são agressivas, são agressoras e são bárbaras. E nós queremos evitar que isso aconteça. A linguagem não foi a melhor, eu quero-lhe reconhecer aqui, a forma que utilizámos de descrição não foi a melhor, portanto vamos reformulá-lo. Em que moldes? Porque o que passou foi esta ideia de que o Chega quer que quando as polícias atuem sob minorias étnicas, sejam elas que tipo for, então nós queremos proibir imagens como que se salvaguardar qualquer tipo de brutalidade. E não é de tudo isso que pretendemos. Mas como é que vai ser a mudança, então? É essencialmente deixar claro que o que pretendemos é salvaguardar que a atuação policial, seja com que destinatários for, não pode ser filmada com o objetivo de divulgar de forma manipulada para promover o ódio contra minorias ou maiorias ou forças policiais. Ou seja, criar aqui um elo de ligação entre aqueles que gravam a imagem exclusivamente para o efeito de criar problemas com as autoridades policiais. Mas isso não cria um problema em relação à liberdade de expressão? Cria, tem que ser ponderado num juízo de proporcionalidade e de adequação. Nós pensamos, por isso é que queremos reformular o projeto, para que os dois bens jurídicos fiquem salvaguardados. Estamos a falar essencialmente de imagens gravadas pela população civil, pelos cidadãos anónimos e não pela imprensa, atenção, a liberdade de imprensa jamais ficará aqui em causa. Estamos a falar de imagens gravadas anónimamente, de forma inorgânica. Que depois circulam nas redes sociais, é isso? Que depois circulam nas redes sociais, muitas vezes manipuladas e que foram criadas unicamente com o objetivo de promover ódio ou contra as forças policiais ou contra minorias. Mas são imagens que às vezes até ajudam as polícias. Às vezes sim, outras vezes não. Eu sei que até muitos polícias... Desde que começou a questionar uma coisa, por exemplo, há países em que os polícias são obrigados a usar uma câmara de filmagem. Sim, ouça, e nós até tendencialmente concordamos com isso. O que aconteceu foi que muitas vezes as imagens que circulam das autoridades policiais são feitas em cenário de armadilha ou em cenário de manipulação de imagem que correm as redes sociais. Nós em França vimos isso agora. Aparecem apenas um pequeno excerto, esquece-se todo o contexto anterior e todo o contexto posterior e quem vê aquele pequenino excerto ganha a ideia de que a polícia é bárbara. E portanto, eu acho que nós temos que proteger as nossas polícias. Nós estamos a entrar num contexto europeu muito polarizado nesta matéria e nós queremos proteger a polícia de imagens e de gravações que consideramos ilícitas. Dir-me-á, esta formulação não foi a melhor, não foi, eu reconheço. Vamos reformulá-la, mas vamos manter esta proibição. Não estamos a falar de imprensa, estamos a falar de cidadão anónimo, inorgânico, obviamente. A imprensa tem que escrutinar, esse é o seu papel. Que usem estas imagens exclusivamente para promover o ódio contra forças policiais. E isso vamos punir e pedir aos outros partidos que nos acompanhem nesta punição. Portanto, vai retirar esta frase dos grupos raciais minoritários. Olha, não lhe posso dizer ainda como é que vai ficar, que não chegámos ainda a uma fase final em relação ao nosso gabinete jurídico de formulação. Posso lhe dizer que vai ficar claro que não se quer impunidade para ninguém. O que se quer é que as imagens da polícia não sejam usadas para promover o ódio ou contra minorias, ou contra maiorias, ou contra as forças policiais. Mas, agora, temos que produzir as nossas polícias, porque senão qualquer dia, vou ser franco, qualquer dia a polícia tem medo de agir. Porque é chamado a um bairro qualquer mais problemático e tem medo de agir, porque alguém está com o telemóvel na mão, depois corta o minuto 1 ou o minuto 3 e passa a ideia de que a polícia é um bárbaro. E depois temos o Ministro da Administração Interna que aparece à noite a dizer que se vai abrir um inquérito, que é incapaz de defender as forças policiais. E, portanto, quer dizer, qualquer dia nós temos polícias que têm medo de atuar mesmo em zonas criminosas. E eu não acho que isso seja correto. Olha, vamos avançar. Em relação ao orçamento do Estado, que já está aprovado, enfim, falta o crivo do Presidente da República, como é que o André Ventura explica que tenha votado de três maneiras diferentes esta proposta do Bloco de Esquerda? Sim, que trava a transferência de verbas para o Novo Banco. A ideia que passou é que vale tudo e todos os votos, não é? Sim. Não, mas passou, depois expliquei, eu penso que a Suzana estava lá também na conferência de imprensa a seguir, mas o que eu quero deixar aqui claro é isto. O Chega votou contra esta proposta numa primeira fase porque, para nós, há um perigo real que é de Portugal passar uma imagem de não cumpridor. Portanto, sobretudo a nível internacional. Nós todos já vimos o que é que deu em 2011, 2010, quando a República Portuguesa baixa os seus ratings e fica com problemas de credibilidade. Crise financeira, crise económica, desemprego. Portanto, Portugal não basta dizer não pagamos. Isso é o que é fácil. Nós entendemos que este não é o caminho. No dia seguinte, nós tivemos, quando esta proposta foi evocada, conversas com o PSD que nos deu a garantia de que, caso a auditoria que está em curso, e que o Primeiro-Ministro já garantiu que está em curso, chegue e dê luz verde a que todos os requisitos do contrato foram cumpridos, tal como estão com as entidades que estão em causa, então o PSD estaria disponível, e o Chega também, para um orçamento retificativo em que essa transferência fosse assegurada. Deram-nos essa garantia ali, e eu perguntei várias vezes, aos vários interlocutores que tive do PSD naquele dia no Parlamento. Todos me disseram, isso para nós é garantido? Está certo de que, se a auditoria der luz verde, o PSD viabilizará esta transferência? E então nós temos, bom, então temos aqui uma garantia de que, não estamos a falar de um não pagamos, mas estamos a falar de alguma coisa que é, o contrato tem que ser cumprido. Se estiverem garantidas essas condições, o PSD estará do lado certo nesta matéria, e então eu pus-me desse lado também, porque percebi que os portugueses, evidentemente, estão fartos de pagar para o Novo Banco. Eu estou, você está, você também, provavelmente, todos, quase. O que não pode acontecer simplesmente é, por muito maus que tenham sido os contratos, nós dizemos simplesmente não pagamos. Porque, quer dizer, não pagamos é bonito, mas lá fora passa a pior ideia de Portugal. E nós temos de ser responsáveis. Por isso nós, no primeiro momento, votámos contra. Depois foi-nos dada a garantia, pelo PSD, pessoas que eu tomo como válidas e como honestas, de que, caso a auditoria der luz verde, como eu espero que aconteça, haverá a possibilidade de fazer essa transferência nos termos do contrato. E então o Chega percebeu que pode dar este voto de confiança, mesmo não gostando da proposta tal como está feita, e que temos aqui um bom equilíbrio. Foi isso que aconteceu. Sim, mas houve aqui um intervalo de quase segundos entre uma abstenção e um voto a favor. O voto da abstenção podia significar que seria o Chega a permitir que fossem transferências Chegas para o Novo Banco. E entre isso e mudar de posição, eu prefiro ter a humildade de mudar de posição. Porque se, eventualmente, eu votasse a abstenção novamente, poderia significar, porque eu não sabia como é que os outros iam votar, todos. Tínhamos visto uma decisão do PSD, com deputados do PSD da Madeira, a votar no outro sentido. E, portanto, a minha consciência disse-me que era preciso impedir que fosse mais dinheiro para o Novo Banco. Ponto um. Ponto dois. A minha consciência disse-me que as garantias que foram dadas pelo PSD foram boas e que vamos fazer isto de acordo com a lei. Isso bastou-me para pensar que estou a salvaguardar os interesses dos portugueses, do mercado financeiro, que também é importante, e deste mercado financeiro. Foi por isso que votei como votei. Ainda à boleia desta votação, o Primeiro-Ministro já garantiu a entrevista ao Observador que não houve uma negociação, ou não houve negociação nenhuma consigo, na altura da polémica votação. Mas, o certo é que são públicas aquelas imagens do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a falar consigo. Do que é que falaram, pode-se saber, negociaram alguma coisa, o que é que houve ali? Olha, eu até escrevi no meu Twitter que acho que o PS tem muita graça nessas matérias, porque o PS percebeu que estava em causa de um elemento importante, orçamental, e quando é assim não tinha outra hipótese de não falar com aqueles que podiam ainda condicionar essa votação. E, portanto, se me disser assim, houve todo um processo de negociação formal, co-chega, tal como houve, por exemplo, sobre os Açores, não, evidentemente que não, nós tínhamos pouco tempo, foi naquelas condições, naquelas circunstâncias. Mas houve conversações, houve... Tentaram negociar consigo. Eu diria, tentámos debater, eu próprio reconheci que havia aqui elementos que podiam prejudicar a situação financeira de Portugal e a credibilidade a nível externo, trocámos ideias sobre as soluções que podíamos aqui ter, e evidentemente que o intuito do PS era que o meu sentido de voto fosse outro, mas... Isso chama-se negociar, hein? Repara, eu não quero usar... Se falaram consigo, com o objetivo de dar sentido ao seu voto... Repara, é a interpretação que eu estou a fazer, custa-me um bocadinho catalogar as ações dos outros. Mas é possível o governo, este governo do PS, negociar com o André Ventura? Olha, da parte do André Ventura, viu-se que não é com o André Ventura, eu voto ao lado do PSD. Mas, pelo menos, é possível manter uma conversação a isso? Mas, ouça, mal seria que o Chega não pudesse conversar com todos os seus interlocutores, e, portanto, não pudesse conversar com todos os outros partidos. O Chega, quando tem um projeto, é capaz, se for preciso, de falar com o Bloco de Esquerda sobre alguma coisa, ainda que não tenhamos relação de todo. Quer dizer, quando chegamos ao ponto de dizer que em democracia, e a culpa aí é do Partido Socialista, o Partido Socialista quis lançar a ideia que tinha que haver um cordão sanitário à volta do Chega, e é o primeiro a quebrar esse cordão quando precisa. Portanto, o que os portugueses ficam com a ideia é de uma enorme incoerência de um primeiro-ministro que diz, extrema-direita, racista e xenófoba, que foi cruzada uma linha vermelha, mas que depois, quando precisa orçamentalmente, é capaz de ter conversações para mudar o sentido de voto. Se me disser, acho errado o que o Partido Socialista fez, não acho errado, só acho incoerente, porque quem dizia que é uma extrema-direita xenófoba, racista, um diabo que analia no Parlamento, então, se calhar, mais valia ignorá-lo, mas quando é preciso, a gente já sabe como é que é. O Chega manteve-se firme naquilo em que acredita, ouvimos o Partido Socialista, não digo que não tenham razão em tudo, o Partido Socialista tinha bons argumentos em alguns aspectos, mas para nós foi fundamental a garantia que o PSD nos deu de que, quando necessário, estará lá para fazer a tal transferência, se a auditoria disser que está tudo bem. Portanto, nós podem nos acusar de ter ouvido o PS, mas nós, na altura certa, estivemos com o PSD nesta votação e não com o Partido Socialista. Viabilizo a existência de um acordo, ai, de um governo de direita nos Açores. Está disponível também para um acordo nacional com o PSD. Foram anunciadas conversas com o presidente do Aliança, agora há dias. Está prevista alguma fusão com o Aliança para breve? O que é que se passa? Não, o Chega teve uma fusão com o PPV, como é sabido, o PPV integrou o Chega. Não está previsto que isso venha a acontecer nos próximos tempos em relação a nenhum outro partido. Agora, é evidente que, à medida que o crescimento do Chega se torna evidente, eu deixo-me dizer-lhe que eu acho que hoje nós, em número de militantes, somos o terceiro maior partido português, em número de militantes inscritos na sua base. É normal que partidos mais pequenos queiram fazer parte da estrutura do Chega ou, pelo menos, aproximar-se. Porque já perceberam que, a nível autárquico e a nível nacional, vai ser impossível ter maiorias de direita sem o Chega, praticamente, em todos os... ou se eu arrisco-me a dizer isto, em praticamente todos os distritos, talvez terem um ou outro, vai ser impossível fazer maiorias sem o Chega. Portanto, é muito fácil continuar esta diabolização, dizer nada, xenófobos, racistas, etc. Mas nós temos uma sondagem, penso que foi do JTN, ontem, ontem e ontem. O CDS não conta aqui para o Bralho, já? Por mim conta, mas o CDS está com 1% nas sondagens. Nós estamos com 8%. Portanto, quer dizer, nós temos que olhar para o que os portugueses hoje acham. E a verdade é que, acho que já ficou claro, aliás, esta sondagem ficou muito clara, todos os partidos de direita deixem, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, e o Chega é a única que cresce. Portanto, o que é que retiramos daqui? Que não vai ser possível fazer nenhuma maioria à direita sem o Chega. Chegados a este ponto, chegados do Chega a este ponto, você diz-me assim, bom, eles vão se manterem inflexíveis e dizer que com o Chega não falamos nem queremos nada. Mas então diga-me como é que se vai fazer um governo depois das eleições. Porque se todos disserem assim, com o Chega não há nada, então nós também diremos que com os outros não há nada. E ficamos todos no Parlamento, alegremente, à espera de ver uma maioria. Mas essa maioria não vai existir. O Chega não vai baixar desta fasquia, porque este é um eleitorado fidelizado no Chega. Não vamos baixar daqui, só vamos subir. Os presidenciais vão ser sinal disso mesmo. Nós vamos chegar às legislativas entre 10% a 15%. Nenhum partido à direita conseguirá governar sem o Chega. Então, absorver a prazo o PSD é um objetivo para o Chega? Não é absorver, nós respeitamos muito o PSD. Eu próprio fui do PSD. Aliás, a maior parte dos dirigentes do Chega foram do PSD. O Chega tem o objetivo de ser a maior força política à direita, como eu disse, na próxima legislatura. Nunca escondi isso ao PSD, nunca escondi isso ao doutor. Na próxima legislatura? Na próxima legislatura. Nós estabelecemos que em 8 anos seríamos o maior partido português à direita, naturalmente. O PS tem a sua matriz própria e que vamos conseguir fazer isso. De resto, a história dos outros partidos semelhantes ao nosso na Europa mostrou que é possível e mostrou que o caminho faz-se desta forma. Ou seja, nós conseguimos marcar a agenda política nacional, penso que isso é evidente, penso que conseguimos marcar os temas na Assembleia. Repare que o Chega só tem um deputado, um, e não sei onde é que vai haver eleições, se é para o ano, sendo outro a seguir, o Chega só tem um deputado e conseguiu marcar muitos momentos da agenda política nacional. Com a castração química, com a questão das minorias, com a questão da reforma fiscal, com a questão dos Açores, isto demonstra... Tudo polémicas. Foi tudo temas muito polémicos na sociedade portuguesa. Os Açores para nós nem sequer foram muito polémicos, nós fomos os primeiros a dizer assim, nós não queremos ir para o governo. Portanto, os outros, é que de repente criaram um diabo à volta disto. Nós, quando nos... Repare, nós nos Açores tivemos quase 6%. O Bloco teve 2, vírgula qualquer coisa. O PPM teve 2, qualquer coisa. Eu tinha toda a legitimidade para dizer assim, muito bem, só há governo nos Açores, se os meus deputados forem secretários regionais disto e daquilo. Porque fizemos quase 6%. E não o fiz. Dizemos, não, não queremos ir para o governo. Sim, diz que está... Não queremos lugares. Percebe? Podíamos ter feito, porque fomos o partido. O Chega ficou a poucos votos do CDS nos Açores, com 5 meses de existência. 5. Portanto, nós tínhamos toda a legitimidade para dizer que queremos ir para o governo. Não quisemos. Quisemos viabilizar uma solução. E agora dizem-nos, bom, a nível nacional, ouviu o doutor Rui Rio dizer... Olha, vou dizer isto aqui de um bocadíssimo, mas vou dizer hoje. O doutor Rui Rio disse assim, comigo o Chega não entrará no governo. Então, se o Chega não entrará no governo do doutor Rui Rio, eu quero dizer isto aqui e deixar muito claro. O doutor Rui Rio nunca será primeiro-ministro de Portugal. Nunca. Nunca o disse, mas vou dizê-lo aqui hoje. Se o Chega não entrar no governo do doutor Rui Rio, o doutor Rui nunca será primeiro-ministro de Portugal. Porque os portugueses não vão votar numa maioria absoluta do PSD. Boa sorte a tentar uma maioria absoluta com o CDS e com a Iniciativa Liberal. Boa sorte. Porque isso não vai acontecer. Vão precisar do Chega. E o Chega, as exigências que têm são muito claras. Já foram apresentadas. Estão em cima da mesa. Ah, eles nunca vão entrar no governo porque senão nós lá fora na Europa vamos ser chamados de racistas, de xenófos, etc. Ah, tu já disse isso ao doutor Rui Rio? Não, não lhe disse. Estou-lhe a dizer assim pela primeira vez. E não gostava de lhe dizer isso a ele próprio e ouvir o que ele tem para dizer? Ah, vou-lhe dizer certamente. E se um dia depois das eleições nos encontrarmos, legislativas, vou-lhe dizer exatamente isto. Vou-lhe dizer ao doutor Rui Rio, se pensa formar um governo sem o Chega, com medo das propostas do Chega... Mas pode dizer-lhe isso antes? Posso dizer-lhe antes e depois, mas estou-lhe a dizer já que é para ele não dizer que não sabia. Que é, o Chega não viabilizará um governo sem reformas essenciais na administração interna, na justiça, no sistema fiscal e no sistema político. Para isso, teremos que desenhar a própria configuração da República. E não estamos dispostos a fazer isso, senão a conseguirmos fazer essas mudanças. E acha que Rui Rio está disponível para a Quarta República, como quer o líder do Chega? Tenho que perguntar ao doutor Rui Rio. Eu acho que se o doutor Rui Rio não estiver... Quer dizer, eu não quero fazer política pelos outros e sobretudo não quero fazer futurismo sobre o futuro dos outros. Mas o doutor Rui Rio é líder do PSD. Penso, e é consensual, que não terá outra hipótese como candidato a legislativas. Eu terei muitas, porque eu não espero sair do Chega tão cedo. E terei muitas porque não espero abandonar este aspecto político também tão cedo. O doutor Rui Rio não tem muitas. Só se ficar em terceiro lugar nestas eleições com a doutora Ana Gomes em segundo. Isso não vai acontecer. Por isso, colocarei à consideração do partido caso aconteça. Mas o doutor Rui Rio é consensual que apenas irá a mais umas eleições legislativas. Penso eu que o PSD, pela história que tem, pela historial que tem. O PSD neste momento não se pode dar ao luxo de dizer assim. Nós somos um partido moderado centro e só governamos neste espectro. Quer dizer, ele poder dizer pode. Mas não é essa a realidade dos números. Nós olhamos para qualquer sondagem no último ano. Não há uma única, uma, que dê o PSD possível de governar com o CDS e com a Iniciativa Liberal. Não há uma única. E o eleitorado do Chega já mostrou que não vai baixar deste número. Aliás, eu arriscar-me a dizer que a tendência é para subir. De ir-me a subir para os 20%? Não. Mas eu acho que o Chega vai estar entre os 10% e os 15% nas eleições legislativas. Isto significa que não será possível fazer uma maioria sem o Chega. O que é que vamos dizer a partir daqui? Vamos deixar o PS governar? Vamos deixar o PS sozinho para não nos chamarem lá fora racistas, xenófobos, unidos com a extrema-direita? Isso é estar com os dois pés dentro do sistema, que o sistema é uma coisa que André Ventura, essa vida, domina. Pelo contrário, Suzana. Isto é querer acabar com o sistema por dentro. Exatamente. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Mas o sistema está, enfim, dizem as sondagens, a ser-lhe favorável. Bom, eu não sei se está ou não. Eu acho que uma grande maioria dos portugueses está contra o sistema. Nós, ao contrário de outros partidos, nunca escondemos ao que viemos. Quando nós formamos o partido... Acabar com o sistema, mas não com a democracia. Não com a democracia, como é evidente. Aliás, eu estou dentro da democracia para manter a democracia, para reforçá-lo. Eu disse isso logo na noite das eleições. O Chega, quando foi constituído, disse... Agora eu ouço falar da ilegalização do Chega. É fácil, agora que o Chega está com 10% nas sondagens, falar-se com a ilegalização. É muito fácil. Agora é resolver o problema na secretaria. Como se as pessoas desaparecessem por milagre. Como se agora os nossos apoiantes dissessem... Ah, pronto, fomos ilegalizados. Vamos para casa dormir e ficamos à espera que venha outro partido. Se ilegalizarem o Chega, contem com uma luta enorme de clandestinidade, que é o que nós vamos fazer. Porque isso é remeter um partido para a democracia. E de resposta nos tribunais? Clandestinidade? Sim, sim, clandestinidade. Porque ouça-se nos ilegalizarem. Só falta falar em luta armada. Não, não quero falar de luta armada, mas quero falar de clandestinidade, porque é para aí que nos remetem. Se ilegalizarem... Mas o que isso significa? Significa que continuaremos a lutar, não pelas vias que nos são permitidas pela democracia, mas por outras. Pelas vias, olha, da informação, da divulgação de informação, das redes sociais e de outras. Contem-se, porque somos ilegalizados. Acha normal que um partido seja ilegalizado? Estamos a falar de um país europeu, democrático. Isto não é a Venezuela, nem é a China, nem é a Coreia do Norte. E ouço o número dois do Partido Socialista dizer que a questão vai ter que se colocar. Claro que vai. Mas o Primeiro-Ministro também já veio dizer que é com o Ministério Público que essas coisas se resolvem. Claro, é o mais fácil, percebe. Não temos nada a ver com isso. Foi o Ministério Público que propôs. Apesar de todo o Partido Socialista já estar a falar nisto. Repare, a candidata Ana Gomes disse que não percebia como é que não se aplicava o artigo 46 da Constituição, que é, no fundo, proibir partidos políticos deste tipo, que ela acha que são deste tipo. O Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, fala na ilegalização do Chega. Grandes responsáveis socialistas falam na ilegalização do Chega. Acha que é normal, num país democrático, ilegalizar-se o partido que é o terceiro ou o quarto nas sondagens? Acha que isto é normal? Como é que os europeus vão olhar para isto? Como é que a Europa, o Chega é parte de uma família europeia, que é o ID? Como é que os outros países europeus vão olhar para Portugal e ilegalizar o partido que tem um candidato presidencial, que provavelmente é o segundo nas sondagens ou o terceiro, e ilegalizar o terceiro partido das sondagens ou o quarto? Que grande democracia que nós temos. Só falta, daqui a um bocado, termos todos o mesmo penteado e ouvirmos todos o mesmo hino. Quer dizer, isto não é a Coreia do Norte, nem é a China, nem é a Venezuela. Então se ilegaliza um partido político. Quer dizer, o Tribunal Constitucional teve um momento para se pronunciar. Pronunciou-se pela sua legalização. Nós fomos à luta pela via legal, leal, do jogo democrático, do debate. Eu fui a votos nas legislativas com pouquíssima cobertura mediática. Pouquíssima. Tive que andar na rua, a percorrer ruas, aldeias, cidades para conseguir votos. E agora vêm-me dizer como o Chega é a terceira força política. Ou a quarta. O melhor é legalizarmos já isto, antes que isto ganhe as eleições. Desculpem, não é assim por ser na democracia. Estamos a chegar ao fim desta entrevista. Gostava de fazer-lhe uma última pergunta. Em relação a... Porquê que afirmou recentemente numa entrevista ao Diário de Notícias que o atual Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo? Porquê que tem esta aversão a este Papa e a Francisco? Olha, é uma boa questão que me coloque e eu aproveito assim para explicar. Eu acho que este Papa tem tido alguns bons contributos e um deles é a luta incessante contra a pobreza, contra os mais excluídos e contra aqueles que não têm voz. E isso eu reconheço. O que também reconheço é que este Papa tem feito o jogo sistemático de alguma esquerda europeia e isso a mim preocupa. Portanto o Papa é de esquerda? Não sei se é ou não. Isso eu não sei que eu nunca falei com ele, não lhe perguntei. Sei que o Papa não se deve meter nestes assuntos. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Papa recusou receber o Salvini em Itália. E o Salvini é o responsável político. Foi ministro do interior italiano. Porquê que não recebeu e recebe outros de esquerda? Quer dizer, quando se faz isto, está-se a prestar um mau serviço ao jogo político. Estamos a meter-nos diretamente no jogo político. Eu quando não fui recebido pelo cardeal patriarca fiz exatamente a mesma coisa. Porque vinha associado à questão do Marega e de que a Igreja não se deve meter nestes assuntos. São assuntos da natureza de debate político partidário. A Igreja está acima disto. Eu sou católico. Tive um seminário, aliás, como sabem. A Igreja tem que estar acima do debate político. A Igreja não se pode meter. Eu não quero que a Igreja, digo André Ventura, é o melhor primeiro-ministro para Portugal ou o melhor presidente. Quer é que a Igreja não se meta nestes assuntos políticos partidários porque perde, diminui aquilo que é a grandeza enorme da Igreja Católica. E o que eu vi o Papa ao não receber o Salvini a meter-se permanentemente ao lado de alguma esquerda europeia nestas matérias é a dar, primeiro, é a dar alvos fáceis a um certo espectro político e a diminuir a própria ideia de superioridade. E aqui, atenção, eu sei que o Estado é laico. Eu, como católico, acho que o Papa tem que estar acima disto e que a Igreja tem que estar acima disto. Mas não gostei de ver o Papa ao não receber o Salvini. Não gostei. Como não gostaria de ver o cardeal patriarca dizer que recebe o António Costa, recebe o Rui Rio e não recebe o André Ventura. Acho que não é assim democracia. Vocês dois são jornalistas, provavelmente têm opiniões formadas sobre a mim e não recusaram a entrevistar-me. Estão aqui, fazem-me perguntas, gostem mais ou menos de mim. E, portanto, porquê é que a Igreja não há de fazer exatamente a mesma coisa? É o mesmo, é o vosso papel de jornalista. Vocês, de caro, até podem achar que eu sou o pior político de sempre em Portugal, mas o vosso papel é entrevistar-me, é mostrar quais são as minhas ideias, expor, escrutinar, debater. E eu acho que isso o Papa Francisco não tem feito como vocês, os jornalistas, têm feito. Portanto, eu acho que nesse aspecto não tem prestado um bom serviço ao cristianismo. Acho que a Igreja não se deve politizar e acho que o cristianismo também não se deve politizar.